E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como eu faço o meu purê de batata. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito ainda, o que você deve fazer? Se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com um amigo seu. E o primeiro passo dessa receita é a gente colocar a água para esquentar e, enquanto isso, a gente vai descascar as batatas e picar em curros. Quem não tem um descascador pode fazer esse serviço aqui com uma faca. Mas com a faca é um pouco mais complicado e você vai perder um pouco de batata. Então, compra um descascador no I-99, coisa barata, e vai ajudar muito na sua vida. Não precisa lá descascar perfeitamente, pode deixar um pouquinho de casca que não tem problema. Bolo de descarte, sempre importante. Ai, Rafael! Por que precisa descascar a batata? A gente vai fazer um purê, vai ter que descascar. Então já vamos cozinhar descascado, vamos facilitar a nossa vida, que é muito mais simples, né? E eu gosto de praticidade. Se você não gosta de praticidade, você cozinha com a casca e depois você tira a casca. Faz do jeito que você quiser, gente. Eu só estou passando essa receita aqui, ó. Se não gosta do meu jeito, faz do seu. Por que você está aqui? Nossa, que grosso. Nossa! É muito forte. Cara, é muito forte. É um negócio impressionante. Estou tremendo inteiro. Você já sentiram o cheiro de batata podre? Ué, é uma coisa assim que você não vai querer sentir nunca o cheiro de batata podre. É o pior cheiro do mundo. Só perde, eu acho, para a cebola podre. Comenta aí, qual que é o pior cheiro do mundo para você? Tem muita gente que gosta de fazer essa casca de batata frita. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro a batata frita mesmo. Duas horas depois... Terminamos de descascar a batata. Agora a gente vai picar em cubos. Mas por que picar em cubos, Rafael? É simples. Para cozinhar mais rápido. Você pode cozinhar inteiro também, normal. Só que vai demorar um pouco mais. Então, vem comigo no detalhe! O que você tem que mancher? Organização, tem que mancher. O cabal vai ser orgulho da profissão! Eu falando em francês. Esse aqui não é francês. Esse aqui é a nova linguagem brasileira, o jacanês. O jacanês é... Mas quem eu fico indignado da minha vida, é que eu faço isso aqui na tábua. Minha mãe, minha sogra, na mão. Se você é um apaixonado por batata, tem um vídeo de como fazer um bolinho de batata com bacon. Que é um bolinho muito gostoso. Vou deixar linkado para você assistir. Terminamos de picar. Agora a gente vai salgar a água. E colocar as nossas batatas para cozinhar. Então, agora a gente vai picar a nossa cebola. Picar ela em cubos bem pequenininhos. O famoso Bruno Azzio. Tem que ter uma lemolência, ó. Homem. É verdade. Bom, agora a técnica milenar. Essa aqui é a técnica milenar, ó. 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 Só bater na faca. Isso aqui vai ficar o creme agora. Parabéns, 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 parabéns. Não vou poder executar a mente, a mente, a técnica limenar, limenar. Não vou conseguir falar. Não vou conseguir executar. Ah, vai aqui, ó. A técnica milenar eu vou devagarzinho aqui, senão vai cair tudo. Eu vou executar sim a técnica milenar. Terminamos de picar a cebola aqui. Vamos aguardar a nossa batata ficar cozida. Rafael, e quando eu sei que a minha batata está cozida, quando você espetar no garfo, e ela, tipo, atravessar muito fácil. No caso aqui ainda não está. Mas eu já mostro para você. A batata está bem molinha. Você já está conseguindo pegar. Vamos ver se está mesmo. Vamos fazer a prova. Vamos fazer a prova. Hum. Bem macia. Vou escorrer a água. E já volto aqui para a gente amassar a nossa batata. Para a gente começar a fazer, de fato, o nosso purê. Eu comi a batata com a mão. Agora eu vou lá lavar, tá? Escorremos as batatas. Agora a gente coloca em uma vasilha. Vamos fazer o movimento para amassar. Muito simples. Vem com a costa do garfo. E a gente vai amassando. Se você gosta de um purê um pouco mais rústico, aqui você vai amassar meio que bem mais ou menos. Deixando uns pedaços de batata. Porque daí a hora que você comer, vai ter um pouco de purê, um pouco de pedacinho de batata. Eu não gosto assim. Vou fazer ele um pouco mais lisinho. Não tão liso quanto passar na peneira. Se você gostar dele muito, muito lisinho, passa na peneira, que é o caminho. Bom, finalizamos aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar a nossa margarina e vamos dourar a nossa cebola. Lembrando sempre de temperar todas as partes. Então a gente coloca agora uma pitadinha de sal. E uma pitadinha de pimenta do reino. A gente não precisa dourar tanto, ficar bem dourada. É só para ela ficar translúcida, na verdade. Só para ela liberar o aroma. Aquele gosto que a gente ama. E esse cheiro de cebola com margarina, a gente não tem para ninguém. É claro que você pode usar uma manteiga aqui. Fica a seu critério e ao seu bolso. Eu não recomendo muito usar óleo. Porque eu acho que o saborzinho que traz a margarina ou a manteiga para o purê de batata, super combina. Fica uma delícia. A cebola chegou nesse ponto. A gente vai colocar a batata amassada. Logo que a gente colocou a nossa batata amassada, a gente vai colocar o leite. Leite a gente vai dosando. Se você gosta de um purê um pouco mais firme, você coloca um pouco menos de leite. Se você gosta de um purê, purê mais ralo, purê mais lalo, você coloca um pouquinho mais de leite. E claro que a gente não pode esquecer do nosso sal e da pimenta do reino. Nossa, Rafael, mas você fica colocando toda hora só a pimenta do reino, se eu quiser lá. Gente, vai com calma. Coloca só de pouquinho, um pouquinho em cada parte. Vai por mim. Que isso vai mudar completamente o gosto da sua comida. Sempre mexendo, pra não grudar no fundo da panela. E de fogo médio pra baixo, tá? Não precisa fazer no fogo tão alto. Sem pressa. Sério, essa panela aqui, com esse cabo de inox, é um Deus nos acuda, né? Toda hora queima o dedo. É, realmente. Ó, meu purê tá, vamos dizer aí, um médio. Eu gosto dele um pouco mais mole, eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Aqui pro nosso purê. Pra cinco batatas, tinha uma bem grandona e quatro pequenas. Pra cinco batatas eu usei 250 ml de leite. É isso, não vai mais que isso, não. Chegou nesse ponto aqui, tudo bem misturado. A gente já vem e coloca o toque de chefe, que é a maionese. Tem gente que gosta de um toque mais ácido no purê de batata. Então, se você é esse tipo de pessoa, no fim, quando tiver já desligado o fogo, você coloca meio limão, espreme e mexe, ou coloca as raspas. Se você gosta dele muito, muito cremosão, você pode colocar requeijão. Fica muito bom. Ah, e quem gosta do ácido, também pode colocar mostarda. Deu uma cozinhadinha no fogo. Coisa de cinco minutinhos, dez minutinhos por aí. E a gente vai desligar e colocar a nossa cebolinha. Vamos para a hora da verdade. A hora que todo mundo gosta. Hora de comer. Fria antes que a amor, você não ficar com samba. Ó, soprei, tá? Esse aqui eu não vou comer de novo, porque eu vou comer para o almoço. Olha lá, samba é o amor. Não tá, não. Nossa, ficou bom, hein? Lohane, vem provar. Ô, Rafael, o insistente. Lohane, vem provar um pouquinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O meu, eu falei lá no começo. Mas não amacei tão direito, né? Paçocão. Ficou com um pouquinho de pedaço no meio. Se você quer muito lisinho, lembra da peneira. E é isso, gente. Acabou o vídeo por aqui. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo. Não esquece de seguir lá no Instagram. Sai lá no Instagram, porque a gente posta histórias todo dia. Todo dia. Tchau, tchau.